Olá, amigos do canal. Hoje vamos conhecer a praia de Bombinhas, que dá nome à cidade e que está localizada a aproximadamente 70 km da capital Florianópolis, no sentido litoral norte. Além de curtir muito a praia central de Bombinhas e as suas vizinhas, aqui você tem muito agito dia e noite, principalmente na alta temporada. Vem comigo conhecer mais alguns detalhes desta capital da Costa Esmeralda. Música 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 A praia de Bombinhas é a mais central da cidade e justamente por isso a mais movimentada, apesar de ser uma praia com pequena faixa de areia. Ela oferece uma das mais completas infraestruturas da região, garantindo ao turista várias opções de lazer e refeições, sem precisar sair da areia da praia. Música De águas claras e geladas e muito calmas, a praia de Bombinhas é ideal para relaxar e curtir o dia com as crianças, que podem brincar de forma despreocupada, porque a água de Bombinhas mais parece uma piscina natural. Música A praia de Bombinhas é bem no centro da cidade e oferece boas opções de hospedagem. No entanto, quando você deixa para fazer a reserva muito perto do verão, poderá encontrar poucas opções e até mesmo alguma dificuldade em encontrar instalações. Música 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 E é claro que estando em Bombinhas, você não deve deixar de provar a culinária local. Música Os pratos à base de peixe e frutos do mar são sensacionais, principalmente as ostras e a típica tainha, que tem época certa para pescaria. Música 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 Uma das curiosidades de Bombinhas é que a sua faixa de areia é composta por cristãos. Música 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 Aqui em Bombinhas estão localizadas as principais escolas. operadoras e operadoras do mergulho autônomo, com saídas diárias para os costões da península e na parte sul da ilha do Arvoredo. Música 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 Uma das grandes atrações da Praia de Bombinhas é uma tradicional corrida de canoas feitas de um pau só. evento anual, evento anual, evento anual, realizado sempre na comemoração do aniversário da cidade no mês de março, e que atrai pescadores de todo o estado com suas canoas muito peculiares. Música O código de conduta da cidade não permite o uso de gazebo ou tendas nas praias de Bombas, Bombinhas, Lagoinha e Sepultura. Agora que você já sabe muita coisa sobre a Praia de Bombinhas, seus atrativos e passeios nos arredores, programe a sua viagem e venha para Santa Catarina se divertir muito nas suas próximas férias ou feriados. Música Eu sou o Luiz Lunardelli e agradeço muito a sua companhia, esperando encontrá-lo em nosso próximo vídeo. Para ajudar o nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe e ative as notificações para receber nossos próximos vídeos. Até breve. Música Música Música